Estou certamente empregado pela sua resolução e coragem. Tigreal é um bom juiz de caráter, porém. Ei, você não viu meus movimentos? Quem se importa com a sua comandante? Eu não vou falar nada não. Tá bom, tá bom, agora foco em uma missão. A Rafaela já está preocupada porque fala que quanto mais gente a gente tiver, vai ser bom para a gente. Porque está acontecendo alguma coisa forte aí, tipo, nós estamos sem tempo de ter rivalidade. Caraca, mano, a gente vai para a Floresta da Lua, tipo, logo de cara. E, cara, eu estou muito ansioso para ir para essa Floresta da Lua. Apesar de estar acontecendo várias coisas aí, mas... Mano, vamos para a Floresta da Lua, partiu, vamos! Próximo este rio e entramos a Floresta da Lua. O que é estranho, é que ninguém está aqui para nos gritar. Bom, eu nunca fui para essa Floresta da Lua, mas a Eudora fala que tem que ter alguém aqui para nos recepcionar. E o Tigreal fala que a Mia não está aqui, mano. Caraca, eu vou conhecer a Mia. Mas enfim, o que é que tem acontecido aqui? A gente vai resolver essa parada, mano. Porque agora eu sou o comandante da equipe. Beleza, eu tenho que escolher uma dessas duas opções. E assim, eu estou aqui meio na dúvida, mas as opções são... Isso é o que eu vou falar para a equipe, mas as opções são... Talvez eles tenham sido enviados para outras regiões, onde sua ajuda era a mais necessária. Ou, eles podem estar fora de alcance e de visão, também. Tá, agora que eu notei que são confirmações e não perguntas, então assim, mano... Cara, eu acho que eu vou na... Tá, eu vou na segunda opção. Nossa, que convencido. Bom, aconteceu alguma coisa com essa floresta da lua e, cara... Com certeza, a gente vai ter que ver o que aconteceu com essa floresta. Então, cara... Boa sorte para a gente. Tá, beleza. Enquanto a gente estava deduzindo o que poderia ter acontecido... Alguém está em perigo e deu um grito que arrepiou a gente aqui. Foi até estrondoso. Uau... Isso soou grislioso. E soou como veio da floresta. Então é isso, né? O tigre é o de uma zorde e a gente vai ter que entrar na floresta, mesmo sabendo que tem alguém gritando lá. E é isso. Bora para essa floresta. Você acenda com a cabeça e corre em direção ao local, de onde o grito saiu, entre os troncos e galhos. Um grupo de orcs, pequenos e parrudos, vem se aproximando. Dois frágeis elfos da lua. Ah, não, mano. Esses orcs pensam que eles são quem? Ninguém vai morrer aqui no meu plantão, não. Ah, eles se meteram com a equipe errada. Caraca, mano. A Silvana é bem forte. Oh, cala a boca, pedaço de lixo. Mano, quem é que deu local de falar para esse cara aqui falar? Cala a boca, macho. Ninguém quer saber o que tu tá falando aqui, não. Os orcs soltam um rosnardo selvagem, enquanto se lançam no chão, cercados por poças do seu próprio sangue. Isso mesmo, Layla. Lacra em cima dele. Bota a militância para rodar aqui. Ah, mano. Elfa da lua aqui, macho. Ah, coisa mais fofa. Ainda vem nos agradecer. Ah, de nada. Isso é nosso trabalho. A gente aqui trabalha para bater nos orcs. Enquanto a gente estiver aqui, ninguém morre no nosso plantão. Cara, Deus queira que esses orcs não tenham entrado nessa floresta. Porque se eles entrarem, eles vão se arrepender por ter entrado nessa floresta. Ah não, mano. Os orcs entraram na casa dos elfos da lua, mataram o boy, roubaram, fizeram o caralho a quatro. Ah, mano. Vocês vão se ver com a gente. Eu passei. Não me importava onde os meus braços me levam. Por muito tempo. Eu nem sei onde estou agora. Não se preocupe, moça, que agora é com a gente que a gente vai resolver essa parada. Suas pupilas se contraíam, como um grão de areia. E todo o seu corpo tremia. Esfraquecida em seu rosto, estava escrita as cenas de horror que havia passado. Cara, depois já sabe não vai precisar de várias sessões de terapia. Espero que na floresta da lua tenha plano de saúde para psicólogo. Porque Abner vai precisar, viu? Você pobre coisa. Não diga em tudo isso por agora. Nós vamos proteger você. Mas por agora, nós devemos deixar esse lugar. Mano, a Rafaela é um anjo mesmo, viu? Ah, não se preocupe, não. É o nosso trabalho, entendeu? A gente trabalha com isso. Enquanto escoltavam a elfa da lua refugiada da floresta da luz do luar, seu somblante começava a ficar sombrio. Ai, ai. Eu acho que isso não vai dar muito bem, não, viu? É, Odor. Eu também estou achando, viu? Essa parada está ficando meio esquisita. Caraca lá. Dá um ponto para a menina. A menina passou por tanta coisa. Talvez ela tenha passado as informações erradas porque a menina estava nervosa. Tá bom, tá bom, Tigreal. Eu não quero saber de história aqui agora, não. Quero só saber onde estão esses orcs, mano, para a gente meter a porrada neles. É só o que eu quero saber. Mas enfim, provavelmente a gente vai procurar esses orcs para meter a porrada porque, cara, eles entraram na floresta da lua e mexeram com elfa e com elfa não se mexe. Então, mano, let's go. Tá, tá, Tigreal. Vou tomar cuidado. Espera um momento. Shhh. Há alguém lá atrás. Eu tomara que seja um coelho ou alguma coisa, mas porque se for um orc, eu já estou aqui tremendo, mano. Espera. Opa! É o Balmonte e a Alice, mano. Puta que pariu, mano. A gente se meteu. Se a gente voltar, eles não viram a gente, não. A gente pode voltar. Caraca, mano. Que obsessão desse povo pela gente, viu? Onde a gente está? E eles estão indo atrás? Meu Deus do céu. Tá, a gente vai tentar descobrir o que é que eles querem nessa floresta e, mano, sério, tipo, cara. Já tô sempre ficando em saco cheio da cara da Alice. Tô nem aí. Vai apanhar a Alice. Vai apanhar o Balmonte. Tô nem aí. Porque vocês mexeram com o Elfo da Lua, mano. Os caras não fazem nada. Os caras só ficam adorando um deus. Então, agora vocês vão tomar o que é de vocês, mano. O que vocês estão planejando juntos? Deixe-me te ensinar uma leitura. Mano, puta que pariu, boy. A Laila se entrometeu e pulou aqui na frente. A gente tava vendo a gente. Falei, deixa eu chamar a Laila, pelo amor de Deus. Ela não vai vir na próxima, não, mano. É, Eldora. Eu tô bem... Cara, eu tô bem concordo, Eldora. A gente tem que dar um cacete também na Laila, mano. Cara, ela... Ai, que raiva da Laila. Não só o Balmonte e a Alice. O resto de vocês também estão surpresos com os movimentos repetindo da Laila. Você respira fundo e corre atrás dela. Pronto, morremos por causa da Laila. Foi a única coisa que acabou aqui pra gente agora, entendeu? Fomos de base. É, Alice. A Laila é um presentinho que a gente deu pra você aí. Então pode pegar ela e pode sumir que a gente fica de boa. A gente não fala nada, não, tá? Pega a Laila como presente. Caraca, a Laila tratou a gente como tipo pedaços de lixo, viu? Foi embora e deixou a gente só com o Balmonte. A Alice foi embora fazer a compra do mês, viu? Ela tem a coisa mais importante do que brigar com a gente. Bom, então é isso. Basicamente a gente vai lutar contra o Balmonte. Cara... Ai, meu Deus do céu. Eu tô tentando de me recuperar da raiva que a Laila fez comigo, mas é isso. Isso, geral. Manda ele embora. Talvez pra que brigar, né? Talvez seja o jogo do amor. Ninguém quer ver aqui Discord. A gente quer ver um jogo feliz. Então vai embora, Balmonte. E o Balmonte pensa que aqui é o quê? O The Voice? É pra Ulti Grau ficar cantando? Opa! Respeita, macho. Respeita nosso capitão. E era pra ter desistido, meu filho. Aqui... Você tá mexendo com o quê? Com a gente? O corpo do Balmonte exala um calor terrível enquanto seu sangue flamejante jorra aparentemente quente o suficiente para pegar fogo. Ele agarra o ombro esquerdo ferido aceitando a contra gosto. Essa reviravolta. Ah, tá bom, Balmonte. Balmonte agora virou a próxima de Grey que não tem controle do poder dele e por isso ele perdeu. Tá bom. Aham. A gente acredita nisso. Opa! O Tigreal viu alguma coisa. Balmonte mostra os dentes em um sorriso frio e desaparece na floresta em uma fração de segundo. Isso mesmo, filhão. Corre, porque se você ficar, você vai beise. Aí a Eldora tá falando que a gente vai segui-lo. Aí o Tigreal fala que não porque conhecendo o Balmonte o cara é cheio das trocagens pra ter alguma armadilha. Então a gente não vai seguir o Balmonte. Ai ai, como é bom ter um capitão sensato. Certo. Balmonte não é o que importa agora mesmo. Nós precisamos chegar ao Tempo da Muna tão rápido que pudermos. E nos reunir com sua majestade, Estes. Ok, Rafael. Aqui que a gente vai atrás do Estes, porque eu acho que ele vai nos ajudar. Hmm. O Comandante parece estar em acordo. Ainda há uma certa distância antes de chegar ao Tempo da Muna. Fique com cuidado, todos. E vamos! O Crepúsculo se aproxima enquanto você avança em direção à Floresta da Lua. O sol potente cobre a vegetação circundante com um brilho sanguíneo. Mas os forgos ardentes à frente criam um cenário assustador. Ou seja, tomamos no meio da tampa. É, Rafael, eu não faço a mínima ideia do que tem acontecido aqui. Caraca, mano. Os orques destruíram tudo aqui da Floresta da Lua. Mano, que filhos da mãe esses caras, mano. Se pegar eles vão deitar tudo na porrada. As casas de madeira e as cavidades das árvores foram cortadas em pedaços. Aqueles grandes demais para serem destruídos foram incendiadas. Com ondas de chamas que queimavam sem parar. Bom, a Eudora tá perguntando o que é que eu acho. Mano, eu acho uma foto de puta de sacanagem que esses caras fizeram, mano. E vamos deitar esses caras na porrada porque, mano, puta que pariu. Eudora levanta lentamente a mão apontando um dedo para o canto das chamas. Você mal consegue distinguir sua figura, mas ouve o grito de quebrar os ossos que ele libera. Uau, o que é isso? Está ficando mais perto. E aí, fudeu. Tá vindo um demônio nojento na nossa direção. E o Tigreus já manda a gente meio que se posicionar porque constantemente a gente vai brigar com esse demônio. Meu Deus, Rafaela, faz louco uma coisa, pelo amor de Deus. Mas enfim, não se preocupe, Rafaela. A gente vai conseguir matar esse demônio. Eu espero. Vamos. Caraca, mano. Eu odeio isso. O cara sempre joga sangue na gente, mano. Que coisa monogenta. Ninguém falou que esse trabalho ia ser fácil, Laila. Então, quieto, faixa, mano. É o pior. Opa. Cujutivit, Tigreal. Cara, olha os olhos do Tigreal, mano. O cara está com o Cujutivit. Ainda bem que a Laila também está vendo o Tigreal. Não é só eu que estou vendo ele. Laila limpa o sangue do rosto com a mão. E com o canto do olho à vista Tigreal. A distância perto das aves. Caraca, o olho do Tigreal está normal? Cara, o que aconteceu, mano? Ah! Tigreal? Quando você chegou atrás de mim? Você pode teleportar ou algo? Todos balançam a cabeça e Tigreal permanece perplexo. Laila se recusa a aceitar que possa ser o caso. Mas ninguém acredita nela. Laila, eu estou com você. Eu ouvi os olhos do Tigreal. A gente não está louco. Cara, vamos ficar de olho no Tigreal. Azira, conhecida em Elfico, como a Terra da Esperança. Na Guerra Eterna, os Elfos se mudaram para lá. Depois que seu reino foi destruído e começaram uma nova vida. Caraca, mas a Floresta da Lua é bonita pra cacete, mano. Limpa a Floresta da Lua e o Templo da Lua em direção ao centro da Floresta Azira. Fica a apenas alguns passos de distância. O rio que costumava ter um brilho prata, a luz do luar, flui vagarosamente. Repleto de corpos de Elfos da Lua e Orques. Ou seja, mano. Puta que pariu. Ficou uma parada errada. Mano, caraca, foi ela mesmo um anjo, viu? A menina está mó triste por causa dos corpos que a gente está vendo dos Orques e dos Elfos. Caraca, alguém está vendo que está banhado. Vamos todos nos posicionar. Caraca, é o Tigreal com o Joutivite, mano, que a gente viu. E o cara está dando uma de mudo, mano. Pô, pera, essa parada está nos assustando. Cara, mano, faz alguma coisa, Tigreal, mano. Está na hora de você parar dessas brincadeirinhas, mano. A gente não gosta dessas brincadeiras aqui, não. Cara, se o Tigreal for para cima de mim com esse martelo, mano, e der uma martelada em mim, fodeu. Tá, de novo eu tenho que escolher aqui. Eu tenho que falar alguma coisa para o Tigreal. Essas opções são, Tigreal, você não tem um irmão ou algo assim, né? O que é isso? Existem dois Tigreal. Tá, eu vou escolher a primeira opção. Caraca, é um clone do Tigreal, mano. Puta que pariu. A gente vai lutar contra um clone do Tigreal, mano. O cara tem um martelo e tem as mesmas coisas do Tigreal. Pronto, fodeu, mano. Tá vendo, olha, eu estava confiando em você desde o início. Eu disse que não estava confiando. Mas enfim, vamos acertar esse moleque, mano. Porque ele pegou um dos nossos. Cala a boca, Eudora. Você não estava confiando na gente, não. A gente estava falando aqui que estava acontecendo alguma coisa com o Tigreal e ninguém acreditou na gente. Vai, Tigreal, a briga é tua, mano. Ah, ele está pegando teu rosto. Faz alguma coisa. Reage, coloca o corpo. Oxe, você vai deixar? Ah, ele vai se fazer de mudo agora. Ele pega o corpo do outro e ele quer se fazer de mudo. Vai, Tigreal, mano. Faz alguma coisa. Esse Tigreal já está me irritando já. Caraca, tanta pessoa para esse Tigreal atacar e o cara vai para a minha direção e vai me machucar, mano. Me deixa quieto. Ah, você não vai ficar livre, não. O ataque que assume o aspecto do Tigreal cai no chão. Imóvel parecendo estar queimando por dentro. Seu corpo rapidamente se transforma em um pouco mais do que cinzas que desaparecem na noite. Ok, não basta a gente lutar contra Alice e Orcs. Agora a gente vai ter que lutar contra clones que aparecem do nada. Cara, eu também acho, Laila. Tipo, é muito sinistro. Imagina do nada eu vou ter que lutar com alguém que pareça comigo? Pelo amor de Deus. Pô, eu não faço a mínima ideia, Laila. Porque, cara, eu não sei o que está acontecendo aqui. Eu não faço a mínima ideia. Tigreal, manda aí a calma. Fala alguma coisa se você sabe de algo. Caraca, do nada um eclipse, mano. Do nada ficou escuro. Meu Deus, está cada vez mais bizarro nessa floresta. Mas enfim, né? Vamos adiante porque, cara, do nada a floresta ficou escura. Uma noite escura e estranha cai na floresta da luz do luar. Repetidamente com uma escuridão encobrindo a lua. Cara, o meu português está horrível. E eu mal estou começando a acompanhar as coisas. Caraca, se o Tigreal quer o Tigreal está com medo, mano. Imagina a gente, cara. O cara está sentindo um frio até na espinha com essa escuridão. Ai, meu Deus. Não me diga que outro orc aparecendo aqui para a gente brigar. Pelo amor de Deus. Mano, se posiciona e a gente vai macetar esse maluco que apareceu aqui. A gente não vai nem deixar ele falar. A gente já vai chegar batendo. Cara, eu concordo com o Tigreal. Tipo, não era para a gente ficar discutindo. É para a gente ficar atento. Porque, cara, a Alice já passou por aí. O Balmonte agora se exclone. Então, cara, a gente tem que ficar alerta. Mano, mentira, a Mia, cara. A Mia apareceu, mano. Ai, meu Deus, mano. A Mia é muito fofa. Olha as orelhinhas dela, Ramon Falca. Peraí, desculpa, Mia. É que eu estou muito... Meu Deus do céu, como você é fofa. Caraca, mano. A Rafaela já pergunta sobre o rei dos elfos, mano. Espera aí, mano. Deixa a Mia se apresentar um pouco. Vamos com calma. Meu Deus, a Mia é tão legal com a gente, mano. Ela vai levar a gente no rei lá e vai estar tudo bem. Agora eu já me sinto mais calmo. Porque, cara, a Mia é uma atiradora. Olha a flecha dela. Ok, Mia. Nos guia a esse templo porque a gente precisa chegar até esse rei. Porque, cara, tá sombrio essa floresta aqui. Tá tenso. Bom, a Mia nos levou ao Templo do Oeste e assim, cara. Caraca, o Templo do Oeste é bonito pra cacete, mano. O cara é patrão mesmo, viu? Rei delas, mano. Tanto é que é o meu nick do jogo. Caraca, o pior é que eu não sei nem como falar com o rei. Mas o Tigreal tá aqui fazendo todas aquelas coisas de, tipo, falar pelo Imperium Mone, blá, blá, blá. E, meu Deus, paciência, Tigreal, por favor. Pelo amor de Deus. Ah, não, mano. O cara tá com cogitivite também. É um clone, mano. Puta que pariu. Caraca, mano. A gente é tudo felizinho aqui. E é um dos clones lá, cara. Ai, puta que pariu, mano. A gente vai ter que macetar esse maluco. Caraca, mano. A gente não tem um minuto de paz. Vai, Mia. Dá uma flechada na cabeça desse maluco. O cara é só um clonezinho frustrado aqui. Cara, o cara não tem potencial pra ser rei. O cara tem que fazer isso. Não. Isso não pode. Caraca, mano. A Mia tá ferida. Vai, Tigreal. Ajuda a Mia. E Tigreal vai ajudar a Mia. E, cara. Vai, Eudora dá choque. E Rafaela faz alguma coisa. Olha lá. E ela tira. Porque, cara. Puta que pariu. Tem que acertar esse maluco. Mia? Ela tem uma fonte de vida estocada no rabo, cara. Não vai dar pra ganhar dele. Caraca, como vocês me falaram. A Silvana tem uma resistência boa. Mas, cara. Eu vou upar os heróis. Porque, cara. Não dá. Tá muito fraco. E o cara tá revivendo todo mundo. Então, eu vou dar uma upada aqui. Ganhemos. Porque upamos, né? Com certeza. Mas, assim. O rei dos elfos da lua fica em frente a você com um poder imaginável. Ele abre seus olhos e a sua pupila começa a emanar um brilho vermelho. É, da hora. Basicamente, a gente tá lutando contra as clones agora, entendeu? Do nada, eles aprenderam do ninjutsu de fazer clone das sombras. E agora, todo mundo tá fazendo clone, mano. Puta que pariu. Caraca, mano. O moleque tá batendo firme na gente, mano. A gente tá sentindo a pressão, viu? Caraca. O cara não para de bater na gente, mano. Puta que pariu. Espera tudo que ele fica calado. Ah, não, mano. Haha. O rei delas apareceu, mano. Respeita. O verdadeiro Ash apareceu, mano. E o cara vai... Toma. Haha. O cara, mano. Puta que pariu. O cara salvou. Cara, o engraçado é que a gente tava sofrendo pra matar o clone dele. E o cara chegou, só deu só uma e o cara já foi de base, mano. Tipo... Respeita, mano. O cara é o rei delas mesmo. Cara, quando a pessoa é fobida, a pessoa faz isso, entendeu? O cara só deu um fecho de luz e o clone ficou em pedacinhos, mano. Respeita que o rei é delas. Uou. Olha! Um outro cara da lua! Caraca. A Layla mandou um cara da lua, mano. O tigrel tá puto porque a menina tem que ter respeito pelo rei. E a Layla mandou um cara da lua. Haha. O tigrel, como sempre, bajelador de reis. O cara é do Império Humane. Então o cara sempre vai ter esse papo um dia. Ah, é o rei. Ah, aqui é o Império Humane. Tá, tá, tá. Tudo bem. Caraca, mano. Isso que é um rei, viu? O cara só deu uma cena de mão assim pro tigrel e foi lá até a Mia e curou ela, mano. Que a Mia tava ferida, o cara só chegou e pronto. Curou a mina. Por isso que o cara é rei, mano. O cara é foda, mano. Puta que pariu. Minha, o que é? Evildoers bound me within the tree of life while my powers had not yet fully returned. And it would seem they somehow created a doppelganger of sorts. One that imitated me to lure you in. Captain Tigreal, we are eternally grateful for the Empire's reinforcements. Never shall the Moon Elves forget the benevolence of our allies. Tá ok, eu não sei só porque o cara tá agradecendo o Tigreal, sendo que é uma equipe. Tem eu, tem a Odora, tem a Rafaela, tem a Layla, mas o cara tá agradecendo só o Tigreal. Mas enfim, a gente vai macetar qualquer maluco que esteja no nosso caminho e pronto. A gente salvou a Floresta da Lua, a gente salvou o Rei. Caraca, a Mia tá falando que a Alice e o Balmonde cercou a Floresta da Lua e agora, mano, eles tão... Meia, cara, não se preocupe não, mano. A gente vai varrer esses demônios tudinho daí. Cara, eu concordo e discordo da Mia. Ok, o West fez alguma coisa assim pra ajudar, mas, mano, tem um bocado de Elves que tão mortos lá na Floresta. Então, assim, o cara sozinho não salvou todo mundo não, mano. Mas enfim, a gente vai partir em jornada de novo. Agora eu não sei pra onde a gente vai, mas, cara, a Floresta da Lua já tá salva, já tá tudo de boa. Então, pronto, não tem pra que a gente ficar mais aqui. Não, pode ficar tranquilo que agora a gente assuma aqui porque aqui é o esquadrão anti-bomba da Terra do Amanhecer e a gente agora, mano... Pode deixar que a gente já saiba qual é o mal que tá afetando aqui a Terra do Amanhecer e a gente vai detê-lo. Pode ficar safe que agora é com a gente. Opa, peraí, mano, o West vai deixar a Mia ir com a gente? Entendi, seu highness. Eu vou fazer certeza que esses demônios de sangue conseguem o que tá vindo pra eles. Excelente! Nós estamos sorteos de ter a Mia por nosso lado. Isso é um grande relífio para nós. É, eu também concordo com a Laila, a Mia no nosso time, mano. A gente já tem a Silvana e a Mia andando com a gente. Puta que pariu, mano. Ah, o time tá ficando foda, viu? Bom, então é isso. A Mia se juntou na jornada Pokémon e a Mia vai com a gente. A gente vai pelo pântano, mano. Então, pronto. A partir de agora... Opa! A Karina tá nos observando lá de cima enquanto a gente vai pro pântano. Altas emoções na próxima gameplay. Bom, e como eu terminei esse outro capítulo aqui, aí eu fui lá nasci pra dar umas rodadas lá pra ver o que eu ganhava. Eu ganhei algumas coisas que eu não sei que eu faço ideia e eu ainda ganhei o Alucard, mano. E eu nem sei se ele é bom, mas, cara, a gente ganhou o Alucard e é o que importa. E é isso. Quanto mais errada a gente ganhar, melhor. Eu acho que é assim que funciona. Não sei nem se é assim que funciona, mas na minha cabeça é assim que vai funcionar. Bom, então é isso. Se você chegou até aqui, cara, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Se daqui você já sabe o que você tem que fazer, né? Comenta aí embaixo, curta. Compartilha esse vídeo pra alguém que não conhece esse jogo ou não sabe nada da Lore. Porque a partir de agora vai ter uma saga de vídeos pra gente ver o que vai acontecer. E, mano, sério, eu tô muito envolvido nos vídeos da Lore desse jogo. E é isso. Valeu. É nóis e até a próxima. Tchau, tchau.